Decidi, decidir por um fim É melhor pra você e pra mim Decidi, decidir por um fim É melhor pra você e pra mim Decidi finalmente nosso amor terminar Vai ficar tão somente A saudade em meu lar Só porque Decidi, decidir por um fim É melhor pra você e pra mim Decidi finalmente nosso amor terminar Vai ficar tão somente A saudade em meu lar Só porque A saudade em meu lar Decidi finalmente nosso amor terminar Vai ficar tão somente A saudade em meu lar Só porque Decidi, decidir por um fim É melhor pra você e pra mim 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 A saudade em meu lar A saudade em meu lar